A Fernanda Blanco, Mari Alessandra, tá aí o Roger lá do nosso Aras, Aras Eduardo Costa. O Roger que ontem homenageirou a Thais com uma pequena égua chamada Thais, uma potra muito bonita. Linda! Você gostou, Thais? Amei! E tem a sua mãe lá também. Nossa! Eu também tô na Bete. Agora a gente tem que falar a égua da Thais. Não, eu vou te falar. Não, a potrinha é da Thais. Então, vou esperar ela ficar maior. Até porque eu tenho 15% nela. Não, você não tem nenhum cincar. Tenho sim. Você falou. Eu não falei. E olha, vou te contar outra. Pergunta o Roger. Ela é o melhor animal que nasceu na encada que é outra. Já teve até coisa pra comprar a mãe dela, a minha mãe. Quer dizer, a mãe da égua. É confundir a minha mãe com a mãe da Thais. Thais, você nasceu na casa do Eduardo? Você falou que é o melhor animal que nasceu. Meu companheiro Nonato tá aí. Nonato, um abraço pra você, meu poeta. Beijo grande. Felipe, meu querido amigo lá do Sangue Azul, que tem que melhorar essa logomarca do Aras, que tá horrível. Mas nós vamos melhorar isso. Felipe, prometo pra você. O Roger tá falando que a mãe da Thais é linda, que é a nossa querida Beth. Uma língua. Uma linda. Uma língua. Uma linda égua, que tá bem legal, assim. Mas a potrinha é linda. Eu até repostei ela hoje no story, sabe? Ela é linda. Tá lá, assim, lá no Aras. Gente, vão lá no Aras. Entra na foto lá. Tá lá. Potrinha. Thais de Eduardo Costa. Ó, o Roger acabou de falar pra você. O que você tem da égua? Nem o fiapo do cabelo do rabo. Mentira. Ela é lourinha, que nem eu. Tem meus cílios. Já marquei cílios. Não, vou marcar cílios. Não, vou marcar cílios. Hoje eu decidi, estou de volta Para de um palco, para toda a volta É como Deus te enxergar Abra o coração mais uma vez Esqueça-me, estupidez Mas por favor, deixe-me entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o canto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça, fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só me veio pra mim Sem razão agir assim Tudo não foi complicado Nem quis me errar Agora eu venho me bater na sua porta O meu amor, quero ter você de volta Agora eu venho te pedir Me deixando Eu quero te provar Eu sou melhor do que antes Pois eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixe-me entrar Para o coração mais uma vez Esqueça-me, estupidez Esqueça-me, estupidez Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça, a dor de cabeça, eu fui o sorriso que te enganou Você só me deu pra mim Você só me deu pra mim Sem razão agir assim Quando eu fui o sorriso que te enganou Quando eu fui o sorriso que te enganou Na sua porta O meu amor, eu quero ver Você me volta Agora eu venho te pedir Me ter uma chance Eu quero te provar Que eu sou melhor do que antes Agora eu venho te bater Na sua porta E agora eu venho te pedir E me deu uma chance E me deu uma chance Uma chance E me deu uma chance E me deu uma chance Linda A Réfate A Réfate É Réfate, será? É... A Diácomi Penha A Joana de Oliveira Eduardo Costa Moura Além da vida O conceito Estamos aqui com o Joe Vulgo Joe mesmo Me dá um negócio Pra me amarrar meu cabelo Aqui pro gentileiro Pode ouvir aí, tá bom? Tô bom O que você fez hoje, irmão? Rapaz, hoje eu tenho volta Eu fiz uma coisa que não poderia ter feito O que você fez? Gastar gasolina, já que tá faltando no mercado Me dá uma voltinha hoje Tanto que vai ficar aqui até voltar a gasolina Que não tem como ir embora É, não tem como ir embora É mesmo? De arrumar a gasolina pra mim Deixa a minha potrinha lá, gente Traz a pet Nossa Liga pra mamãe, manda ela assistir Solver o quê? Que ela tem uma Não, mas quem tem 15% Só eu na minha potrinha É porque quem cala consente Aprende natal Eu vou parar de brincar Que daqui a pouco eu mando pagar 15% Toda despesa da Ego Não tem problema, não Eu já fiz uma conta Eu já sabia qual valor é ela A comandazinha tá no final Eu faço isso Meu Deus, eu já pensei que não adianta enxergar Eu só fico de doer a dor no mar se a paixão não sai Eu não tô pedindo alguém, mas posso cair em calaração Pois só ela é o remédio que me protege dessa paixão Meu Deus, eu tô passando, eu posso dizer que a chuva passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher tem a pena Eu não tô pedindo alguém, mas posso cair em calaração Pois só ela é o remédio que durou o tempo dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Quem me foi doer por ser paixão Só tem um sofrido Meu Deus, eu mudei, tô com a pessoa Que sabe a vida, eu sou doer por ser paixão Meu Deus, eu já percebi que não adianta enxergar Meu Deus, eu já percebi que não adianta enxergar Eu só fico de doer a dor no mar se a paixão Eu só fico de doer a dor no ar Que me mandou Outra vela me voltou E a minha mão Tô pra destruir Meu Deus, o que eu tô passando Eu posso dizer Ei, cachorro, passa Eu sou tão ligado nela Com outra mulher A vida tem graça Meu Deus, eu perdi Não menos posso cair Em outra missão Pois só ela é o remédio Que por outro é o que está na região Meu Deus, eu mudei Tô arrependido Sei que fui jurado Com seu achão Só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei Outra pessoa Que só ela é o remédio Com seu achão Meu Deus, eu mudei Tô arrependido Sei que fui jurado Com seu achão Só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei Outra pessoa Que só ela é o remédio Eu sou Que só ela é o remédio 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 neighborhoods Até a próxima Música Eita, no final deu merda, estava indo, estava bem, não foi bom, você estava bem, você está bem. A Rúbia, Anubia, 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 um beijo, Maria Pereira, Barco Antônio, Ferna. Não, você é amado mesmo, o Felipe acabou de sair daqui, está na live. O Felipe daqui. É sério? É sério. Você ama, hein, Fer? Acabou de sair daqui. Um beijo para o Felipe, para o neném dele, para o neném dele, o neném dele já está comendo. Para o neném dele, Bernadette está comendo. É bonitinho, eu vi um pequenininho, então é o neném para a gente. É a esposa dele, para a família dele inteira lá. A Lú Silva Maravilhosa, a Cláudia Braga, a Mone Maravilhosa Penido, eu, Gabriela Chávez. Chávez, Gabriela Gato, também. Ela que ganhou o concurso, chama ela para mim, o Challenge. O Challenge? Ela que ganhou. Olha, eu adorei o Challenge dela, maravilhoso, né? Ela ganhou. Hum, que coisa linda. A Josiane Moura está aí, maravilhosa. Já ouviu a Josiane cantar? Não, rapaz, ela foi cantar comigo lá no Mato Grosso. Bicho, essa é uma mulher que canta maravilhosamente. Um abraço para o Paulo Miranda também que está aí, depois olha o Célio Paulo Miranda aí. A Josiane, ela subiu no palco comigo. Rapaz, mas eu estou falando de cantar. É de cantar, é um negócio de, sabe, é coisa de louco. Canta demais, ela é fenomenal, a Josiane. Aí você não mudou nada à vontade quando ela pensava. Cara, mas ela cantava demais. Inclusive, eu quero gravar com ela, eu quero até marcar com a Thaís. Agora, agora está terminando essa pandemia, eu quero marcar com a Thaís para a Thaís trazê-la. Para vir para cá, para gravar uma música com a gente. Ela merece, ela tem que ser, essa menina tem que ser, mostrar ela aí para o Brasil. Porque, porra, é um talento fora do normal, é muito boa. O sol chegou, tão atrevido, penetrando na cutia. E, porra, é um talento fora do normal, é muito boa. Eu posso ver, todo o seu corpo, descobrindo a vida linda. Percebendo a vida linda. Mas o relógio, logo desperto, tenho que trabalhar. Me aproximo, ponho meu corpo no teu corpo de magra Suavemente, vejo seu rosto para não te acordar E no esforço eu vou sair e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanho uma tal desculpa E no trânsito agitado eu sou Todos meus pensamentos estão com você No retorno e flor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Eu vou sair e deixo aqui meu coração Me aproximo, ponho meu corpo no teu corpo devagar Suavemente, vejo seu rosto para não te acordar E no esforço eu vou sair e deixo aqui meu coração Que no meu carro me acompanho uma tal desculpa Então vai E no trânsito agitado eu sou E no trânsito agitado eu sou Todos meus pensamentos estão com você E no trânsito agitado eu sou 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 E aí 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 Bonito, né? Essa música é maravilhosa E aí Caralho Tem uma que é bonita? Tem que ver É É Amores Imortais Não estou na letra Da canção Você e a gente A gente assiste Na TV As ruas digitais Estão imprevidas No meu coração Vai além da pele Tem uma sensação Em outras vidas Eu amei você Meu desejo Fica reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda Que desenho Só você vai Ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amor E aí Porém Porém Espera em mim Você O meu olhar Foi Deus Que mandou você Até aqui Música Música Amor Amor Amanheceu E eu ainda Não ouvi Porém Espere em você No meu olhar Foi Deus Que mandou você Até aqui Música 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 Uma puxa a outra né? Legal Fica bonito Fica bonito E bom Se você pegar em Fá Eu faço aqui Música Já é tarde Já é tarde É fácil Madrugada Com você No pensamento Existir Pois eu Não posso Você falar contigo Só liguei 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 Pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes Nós passamos Se eu vou Delirar o dedo Música Pra dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Apague o travesseiro E pense em nós Depressão Que irá sentir O meu calor Vá Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos Em me apagar Pidendo A paz De este amor A paz A paz A paz De este amor A paz A paz Da Amor Em me apagar Com o forte dos seres como nós vivem assim Eu amo por você, você e a luz caminhando sempre Padre, só sonho com nós dois no paraíso Que londada caminhando em veneno E pra sempre vai sentir o meu amor E ao dormir, sozinha estiver e sendo sós A praxe, se o travesseiro pensa em nós Tem pressão que vai sentir o meu amor Vai, agora eu te ouvir, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar E vendo a paz desse amor Oh, 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 oh Comida, né, velho? Comida 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 Geraldo, um beijo pra você, Renatinha maravilhosa Falou a voz, adorei Renata Souza, Lu, um louco dentro de mim Juliardi Hamilton Juliardi Braço, meu irmão O Modão Raiz falou que o vídeo com a Josi cantando Mato Grosso Tá lá na página dele É, o vídeo com a Pai, exatamente Tá lá na parte do Modão Modão Raiz Modão Raiz, é Isso aí Fala aí, Modão Raiz Você queria tocar Na graça Espera aí Espera aí O mundo velho está perdido Para não me direita mais Os dias de hoje em dia É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da velocidade, não irá imaginar É o mando de serpente, os docinhos vão acreditar Você já está lá atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixe procurando serviço para fazer os filhos cuidar O placava a prestação para o filho passear Os filhos derrotando, fazendo os filhos cantar O filho dizer, o meu pai tem que te ver O filho parece bem, ele aparece na linha Eles que não são na casa e que te abalem Manda a mãe caralhar a boca Coitada, fica de ti Que pai é um zero esquerda, um trem fora Cantando agora eu falo Temer o que não tem nada 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 Manda a filha formada O grande amigo meu O povo de água nasceu O pobre velho meu Quando a filha se encontrou Foi só desgostro que deu Ela disse assim Meu pai, que na irmã sou eu Pobre pai, mãe, a manhã do banco O cheio desgostro que deu Meu pai, que na irmã sou eu Pobre pai, mãe, a manhã do banco Eu bato e não apedrejo Dragão de sete da vez Eu nem bato e não balejo É um mundo que eu gostei Um dia velho, um dia A vida de amor e do pé O dedo foi para o brevo O dedo foi para o brevo O dedo foi para a secuia O dedo foi para o brevo Não, a gente não gosta de cochiche aqui não Vamos fazer um pagode aqui Só o instrumental do... O dedo foi para o brevo 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 Vou ter que tocar Porque assim, falta... É... O Magneto toca todo dia Tem hora que é foda velho Mas você está com a situação da mente Que você está tocando Fazendo os dedilhados, né? E tem hora que é foda velho Até os antigos violeiros usavam dedeira e dedo Você está usando só dedo. Só unha. Estou usando só unha aqui. Quer dizer, unha não. É do saco. Está bonita. Rosária, um beijo. Rosária, um beijo para você. Luiz, um abraço grande. Deia, maravilhosa. Um beijo. Piper. Um abraço. Ivanilde. Quem mais aqui? Estou vendo as perguntinhas aqui. Sandro de Valadares, esposa Angélica. Renata. Renatinha Souza está sempre aí com a gente. A Cleia Coelho, Lúcia Luana. Galilha, por gentileza. Você põe meu paella aqui. Para mim, por gentileza. Queria dar também um cafezinho. Um cafezinho. A Ilda. Aqui é? A Ilda. Tem para ver o seu nome, Ilda. Ilda. João Bosco. Feitosa. Pinto. Cristina. Márcia Alves. Paulinha. Isso. Minha garota. A Índia Polêmica também está aí. Um beijo. A Lua lá de Boa Vista. Boa Vista. Fique em roda aí, irmã. Dá uma afinada nesse bicho, Joe. Porque ele pega... Isso. Cuidado. Isso, Karina. É... Maria, Rosália, Raíssa, Felipe. Você põe as outras perguntas aí, não põe mais nada. Como é que você... É... O Eduardo Costa, Amor Além da Vida, perguntando se você já pensou em gravar com algum sertanejo da atualidade. Ué, eu gravo com qualquer pessoa. É que eu... É... Eu não pensei, não. Assim, eu gravar... Nunca tive assim... Muita... Nunca pensei, não. Vou começar a pensar a partir de hoje. Mas nunca... Tinha pensado, assim, pensado. Né? Mas eu gosto disso. Leandro Alves falou que você nunca lê as mensagens dele. Que ele tem uma passagem com você em 2005, quando foi num show seu. Ó, tem que falar pro Leandro, ó. Você sabe o quê? Porque o Leandro... Eu não sei se eu te contar. Eu não leio. Eu preciso ter uma ideia. Eu sou a pessoa mais... Que menos olha... WhatsApp do mundo. Pergunta pro Joe aqui, ó. O Joe é uma testemunha disso. José Carlos Martins falou que colocou o nome do filho dele. Dia doado por sua causa. Ô, coisa boa. Zé, um abraço grande pra você. Muito obrigado. Um beijo pro Eduardo aí. Meu charau, o Eduardinho. Um beijo pra ele. Obrigado. Eu fico muito feliz com isso. Que bom saber dessa... Dessa homenagem. Muito obrigado. O Iago, lá de Alfenas, né? Iago, um beijo pra você, pra todos aí de Alfenas. O João Antônio do Amaral falou que o sonho dele é trabalhar pra você arrastando e cuidando dos seus cavalos. Pô, João. Como é o nome dele? João mesmo? João Antônio do Amaral. É, cara, o Joe tá cuidando da água. Eu quero que ele se venha com essa crise aí do corvilho. Eles tão mandando até os cavalos embora. Ô, João, pra você ter noção, eu tô tentando arrumar um jeito de cavalo pra Eduardo Baruque aprender a tocar violão, que aí a gente vai trocando, a gente vai ajeitando. É só que a beleza ficou só no Baruque. É aí na sua mãe, né? Não fala assim do meu potrinho. Não vai trocar, não. Ô, meu filho, deixa eu te falar. Eu já liguei. Já liguei pra Adriana. Falei, Adriana, se me cogitar trocar o nome, ó. Ô, Eduardo, fala assim. Se a água crescer, ficar bonita, aí você troca o nome. É, pra da sua mãe que não vai ser. Gente, ela é minha cara. Ela já tem toda até a minha personalidade. Como que eu não vivia aqui? É o quê que você falou aí? Você viu o que você me falou? O quê? Da hora que terminar aqui, nós vamos conversar. A Luciana falou que é uma caneca de presente pra tomar café. Luciana, ainda não temos caneca, mas nós vamos ter lá na loja do Aras. O lugar que eu mais gosto de beber café é nesse tipo de copa. Eu não gosto não, eu gosto de xícara. É só quem te perguntou. Só vem que você troca a mão da égua, Eduardo. Tá louca. Combina, porque é o coice, entendeu? É, ué. Já sua mãe tem que pôr o nome numa cadena. Ela tá aqui em casa, ela tá aqui em casa agora. É o quê? Tem que ir, você sabe o que acontece, tem? Ih. Ela bebe o café todo, pito o cigarro todo. Não, eu falei que eu bebo o paieiro e pito o café. Já tá até trocando. O Eduardo, eu achava você um cara muito calmo. Mas depois dessas tolerâncias aqui, você é mais calmo que eu imagino. Eu não aguentava 10%. Meu filho, eu tenho patrocínio da Vasco. Você ama tanta gente que você vem aqui todo dia. É, quer falar o quê, gente? Todo dia? Todo dia. Olha, nesse, o Joe também é um cara que tem que dar uma despesa. Ele tem pago aqui, tocando. Ah, eu não faço nada. Você fala alguma coisa? Eu não faço nada. Você acerta pra isso, e o Joe? Não, e o amor e o carinho, ninguém direita, nenhum paga. É isso aí. Aqui, meu filho, a gente tem tudo na ponta. O Eduardo vai, que ele fala, tem coisas que tem preço, e tem coisas que tem valor. É, tem coisas que só a Filco faz. Aquelas bem velhas, né? Na época do Joe, que tempo que só a Filco faz pra você. Andréia de Nóbrega. Ah, minha maravilhosa. Maravilhosa. A noite vem vindo. Estreiras brilhando em nós, te vejo sorrindo, E ouço a sua voz, me perguntando, se eu te gosto assim, digo que sim, volta ainda só pra mim. No meio da festa, tento enfrentar você, mas você me abraça. Maravilhosa. 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 As luzes se apagam Nesta acabou Sobre o banco do carro Fazemos a Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Tem que agir Feliz E aí E aí E aí Desarmou? Eu fiz É difícil fazer no violão Uma técnica de guitarra É E aí E aí Você sempre fez os meus chumos Sempre soube Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez não seja O seu passado Mais uma parte Que foi Que foi Que foi o seu diário Arrancado Sonho Sonho Eu choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar Essa imagem Da minha vida Ainda me lembro bem 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 Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro O meu coração Não sabe cantar os lindas E a minha cabeça Vai estar com o prazer Foi a primeira vez Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário Sonho, choro e sinto Me resta uma esperança Saudade Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro A CIDADE NO BRASIL Eu gravei na Fazenda, num DVD, Eduardo Costa na Fazenda. Eu gravei esse DVD na Fazenda mesmo, assim, tocando. Essa mulher foi lá, foi na Fazenda, DVD na Fazenda. DVD na Fazenda, e aí eu gravei essa música. Só que eu não imaginei que essa música fosse fazer sucesso, que essa música é do Christine Ralph. E todo mundo já gravava essa música, todo mundo da Moçantaninha. Só que ela explodiu, cara. Essa música tocou demais comigo, assim. Eu gravei ela porque eu sempre amei essa música, entendeu? Então, assim, e aí ela explodiu, Joe. Explodiu. E o menos é mais, né, cara? O que você faz nessa música, que é uma característica sua, que é colocar, por exemplo, o solo ali, bem melódico. Esse solo, eu fico vendo uns shows quando a gente vai, quando você puxa a música, a galera já arrepia. Melhor, é? Melhor, é? Cato, cato. É lindo demais. Ô, Duda, o Tiago Miago. Tiago Miago? É quase senhor Miago. Edu, tomei chifre. O que eu faço? Cara, uma lixa boa, uma lixa... E vai lixando, vai lixando até se descer, se acabar com aquele ali e vai. É porque chifre é o seguinte, ô, Thiago, chifre não existe. Isso é coisa que os outros colocam na cabeça da gente, sabe? E outra coisa, para quem nunca tomou chifre, é necessário dizer o seguinte, chifre é igual com o sócio. Um dia você também vai ser contemplado. Então, é importante você ter essa consciência. Quem nunca... Mas você acha que ele fica na BED e o que faz? Eu acho o seguinte, eu acho que agora, no começo, é se fuder mesmo, como qualquer um, não tem jeito. Você não pode ouvir uma música romântica, é o primeiro conceito que eu te dou. Evita... Essa live, por exemplo? Não, essa live aqui até tudo bem, porque aqui a gente fala muita bobagem. Ainda velha um pouco, né? Mas dá uma acalmada, né? Evitar música muito romântica, por exemplo, do Eduardo Costa. Evitar ver Instagram com amigos incomuns dessa sem-vergonha gostosa, maravilhosa. E evitar, porque é o seguinte, a tendência é doer muito e você beber, chorar. Chora que passa, né? É foda. E o lugar melhor que chorar é na cama, que é o lugar bem quentinho, né? Então, assim, é muito triste. Mas tem muito... Nós estamos juntos e... Qualquer coisa que chama... Não chama não, tô... Não chama eu não, porque assim, eu não sou uma boa companhia. Se eu pegar o violão, mas eu tocar, você vai se lascar. Eu devia aproveitar aqui. A Lu já falou assim, arruma outra. Aqui, ó, cheio de moça aí. Aqui no meu Instagram, aqui é pilotado de manhã maravilhoso. Então, assim... É... Evitar. Evitar. E outra coisa, né? Arruma uma mulher, não, não, não posta foto no Instagram feliz, porque a safada já sabe que é mentira. Já te conhece, né? Já sabe que você tá mentindo. É... Se você for ver mulher, eu te dou um conselho de entrar no X-Líder. Nós temos a... Nós temos a Kendra Lust, nós temos a Raquel Star, nós temos a Sandra Romain, nós temos a... Ih, rapaz, lá tem uma galera aí, principalmente a... A Mia Califas, que é um show de gente. É o melhor lugar pra você ver mulher, é exatamente lá. Entende? Lá é um lugar muito bom. Né? Porque... É... Se for... E agora, nesse tempo, é ficar calmo. Mas tudo que você pode fazer, bater uma punheta aí, mas tudo que você pode fazer, é isso aí. Eu ainda sou bem boa. Você conhece uma música, eu vou até mudar o assunto, que chama Cavalo e Chuto, o moço perguntou se você sabe cantar. Cavalo e Chuto? Eu posso tentar lembrar, eu não sei bem a letra não, mas eu vou ter que pegar a viola aqui. Cavalo e Chuto. Eu já tô pensando o que é vazio, tipo de ouro. Vamos ver de novo. Eu tinha um vício e um vício, passei nele de encherado, não manda mais a cavalo, só com o tratado importado, eu conservo a minha tropa, e o meu cavalo ensinou. E o patenteiro moderno, só me chama aqui o patate, na hora do avião, não sabe que eu sou o rei do pardo. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma posta, na comida da paixão, um grafito a ver o caso, você não tem uma razão, eu vou caminhar, fazenda te esperar, quando o mundo chega a viver, vai ganhar meu coração. O progresso é coisa boa, reconhece meu desculpa, mas aqui no meu setor, meu cavalo é absurdo, foi Deus e a natureza, quem criou esse produto, essa vitória foi minha, e por cantar o cachorro, a menina onde vive nos braços, desse maturro. foi! é, é, puta merda, Meus dedos quase queimou de tanto... É... Batidão bonita, né? É batida, ela é bonita, né? Adielle Cardoso, um beijo! Alcione Ribeiro, lá de... Mato Grosso... Um beijo, vou pegar... Vou pegar... Sou Polícia Militar, tá aí também, um beijo a toda a galera da Polícia Militar. É... Você tá bonita, hein? Obrigada. Tá maravilhosa. Obrigada. Você tá, também... Sim... Muito linda. Obrigada. Tô tentando virar aqui, mas eu tô... Espera aí... Vou virar, que eu quero virar. Vamos lá. Charles Santos. Amor, fala alguma coisa. Só oi. Oi, gente. Senhora, na sua live você é mais solta do que a Rosina. É, vamos lá. Vamos entrevistar a Mariana Polastan. É porque eu fico com vergonha aqui. Entendi. Você me deixa imibida. Uhum. Que isso. Você é tão bonita, tão maravilhosa. Olha pras pessoas. Não fica olhando pro celular, não. Poxa, desculpa. Falta de educação. Tá te vendo. Tá te vendo aqui, né? Mas fica... Olha no negócio que as pessoas estão te olhando. Oh, meu Deus. Tá me deixando mais constrangida. Isso, vai. Tá bonito. Seu cabelo tá muito bonito. A luz tá boa. 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 Fala com as pessoas. Fala com as pessoas. Fala com as pessoas. Fala com as pessoas. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você é uma pessoa tão alegre. Fala, amor. Uma pessoa lá de Espírito Santo. Lá de Vitória. Puxa vida. Seja uma... Conta uma piada pra gente. Não, não combina contar piada. Não combina contar piada. Ela conta piada. Ela é muito boa. Ela conta muita piada do Costinha. Lembra do Costinha? Ele tá fazendo isso só porque eu tô brava. Por que você tá brava? Só porque eu tô com cara de brava. Por que você tá brava? Agora vamos saber. Por que você tá brava? Por que você tá brava? Porque eu preciso saber agora. Fiquei curioso também, uai. É porque eu tô brava. Que isso, uai. Eu sou uma pessoa muito alegre, né? Mas hoje eu tô brava. Vou chamar a índia polêmica pra você. Índia maquete. Vai. Volta que tá aí. Índia da pele morena. Eu não sabia. Não, quase que eu derrubei isso aqui. Ela tava pra mim, não. Ela desfaça tudo. Por que? Por que? Não desfaço mais. Ai, deu câmera na minha mão. Eu tô rindo dele perguntando pro Diogo. Porque a mulher dele tá brava. Aí eu falo certinho. Pra mim eu não sei de nada. Tá bem mila. Tá na boa. Tchau. 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 Saber meu rumo, saber do meu passado Não me pergunte nada, fique do meu lado Não me pergunte nada, fique do meu lado Depende que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mesmo desconhecido Serei teu sonho de amor preferido Eu quero ser O tempo vai dizer Pra que saber meu rumo Saber do meu passado Eu sou igual a grande Eu já amei, já fui E fui amado Pra que saber meu rumo Saber do meu passado Não me pergunte nada, não me pergunte Fique do meu lado Fique do meu lado Como é que eu fiz esse choro se eu nunca chorei essa música? Eu nunca toquei isso na minha vida. Tocar aqui no violão eu não me lembro. A gente começa a fazer graça aí, né? É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, vamos aqui, deixa eu ver aqui. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. Que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. É, depois que pegou a manha, aí vai longe. Eu só não quero dividir você. Ouê, ouê. Eu só não quero dividir você. Ouê, ouê. Normal. Rapaz, essa música é boa, hein? Nossa, essa. Você gravou esse tempo também? Nossa, explodiu, hein? Norpente. Graças a Deus. É moda, rapaz. Quase que eu tomava cachaça com as maçãs. Tomei, não. Toda vez que penso em você Pra lembrar que eu te dei E o amor que me cresceu Hoje eu nem sei Hoje eu nem sei Quando o dia amanhece E você ainda está E você ainda está nessa cama E o sangue se levanta Chora o grito Se não fosse Se não fosse por esta paixão Já teria morrido de amor Mas eu nem sei Mas eu tenho a estranha Mas eu tenho a estranha Se escutar Se escutar seu coração Se escutar seu coração Se escutar seu coração Se escutar seu coração É... 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 Então vocês que não ouviram Vai lá No meu canal no Youtube Ah, vamos fazer essa Ah, vamos fazer essa Pedido especial ali Quem é a mulher mais linda desse universo? Quem é? Quem é? Quem não esconde nada E fala todos os versos? Quem é? Quem é? Quem é? Quem de madrugada Grita o seu rumo Que é seu amigo Amante Quem é? Quem é? Quem é? Que patou ela Mas pra te ter Certo? Quem é? E como está contigo Que vira inquieta? Quem é? Quem é? Quem pensa nunca De rir seus sucos Enquanto que não fica Todo risonho? Quem é, quem é, quem é, sou eu Quem te manda flores e fábulo de amores E quem quer você Preciso de você comigo Quero ser o seu mãe, o seu amor Você sabe o que eu tenho Quem é que o mario louco está de tempo? Quem é que quando tá com a dor fica desvielto? Quem é que entra essa lenda de vir seus pontos? E quando tiver fica todo visor? Quem é, quem é, quem é? Sou eu que te mando cores, que falo de adores E que quero ser querido Preciso de você comigo Quero ser o seu amor, seu amor, seu amor E ser amigo É só focado, hein? Vai, vai, toca pra lembrar Bonita, hein? Bonita mesmo essa música Eu não sabia que a Mariana tava brava Agora eu até ofereci uma música Eu não sei agora Eu tô sabendo o que que tá acontecendo Já acalmei Oferecer música, assim, bem romântica Faz uma média Eu não sei, porque assim, eu nunca tinha Eu já ofereci várias vezes Oferecimento Nossa senhora, então troca, gente Nossa senhora, então troca, gente A Mariana falou que eu tô até sumindo Eu ainda tenho desculpa, né? Porque essas mudanças Não, mas já deu A primeira semana Não, mas eu tô tendo desculpa Também, ela acabou de fazer um A dela, ok A aplausita Já tá aqui na lista Eu me apaixonei de exatino É... Ai, pá Em um quarto de rio Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Tendo uma esteira sem o céu Sei que já é madrugada E o meu som que não vem Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se não tem eu Pularam pra ser Saudade me abertou Mas eu não falei Minhas mãos Lutaram Lutaram a ser Eu fiz surgindo um destino Pulindo a realidade Não suportando a saudade Aquela cidade O que chama O que chama É que esse meu Lutativo É uma mulher Involvente Amor vivente Olhando a saudade Olhando a saudade Olhando a saudade em um quarto de hotel. Conta pra ela como é que eu estou Tanta ideia eu já não sei quem eu sou Tanta ideia eu já não sei quem eu sou Deixa eu me ajeitar aqui também. Conta pra ela como é que eu estou Tanta ideia eu já não sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que lhe abri-me chorar Eu não vou aguentar que ela precisa voltar Conta pra ela 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 Vai Conta pra ela Conta pra ela Conta pra ela A resposta dela Sai, vai me envolvendo dizer Olha só dentro dela Da resposta dela Da resposta dela Que a próxima me ouvir E que eu preciso muito dela Lutro a mim Quando esconde a terra Quando eu pego pra ela Vai, vai me envolvendo Pra ela Volta tudo e vem correndo Quando eu tô perdendo Da resposta dela Vai Sai, vai me envolvendo dizer Hoje eu só depigo dela Da resposta dela Que ela pra Hoje eu só depigo dela Da resposta dela Que ela pra Corita de maia Eu tô achando que a Mariana Também achei animais Que eu sei, viu? É? O repertório Ele tá buscando aí Tá? É, tá, né? Tá inspirado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eu só sei que esse amor Igual que você é o irmão Mas eu te olho, me dá um desejo no rosto Você e seu beijo, me calma Quando você tem medo de trabalhar Chega perto, minha cabeça chega Sua voz é um bocadinho E o meu papadinho, meu irmão Me chamar Quando estou enamorado de ti E não sei o que explicar Esse amor de mim Igual que eu senti em mente Eu só sei te chamar Quando estou enamorado de ti E não sei o que explicar Esse amor de mim Igual que eu senti em mente Eu só sei te chamar 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 Antes deJack Eu só sei te chamar Eu só sei te chamar Para de se ver É-se o bem de sonho Escolhidos com prazer Somos o desejo E a paixão E somos o querer Coração, meu amor Tem um sorriso E a luz Vou me cantar mais baixo Pra ficar mais bonito Essa música não pode ser tão Nosso amor é ouro Jóia nada que se vê É-se o bem de sonho Escolhidos com prazer Somos o desejo E a paixão E a paixão E a paixão E o querer Coração na boca E o sorriso no olhar O suor na pele E a luz e o amor Nós dois em nosso mundo Se entregando Ao sabor e ao mar Nosso amor está de coração É sonho É sonho que eu jamais Quero acordar Apaixonado a 20 Apaixonados Com o peixe e o mar Somos o desejo E o chão Somos como a crise Nosso amor é parte E a luz Nosso amor é ruim E aí minimizing a crise Ao matar É de Coração 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 Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acolhar Apaixonadamente apaixonados Eu e o peixe de mar Somos a segunda e o chão Somos como a raquil de sol Nosso amor é forte, é violante Nosso amor é o outro Nosso amor é forte, é violante Nosso amor é o outro Nosso amor é forte, é violante Nosso amor é o outro Nosso amor é o outro Bonita, né, velho? Muito bonita Gravei essa música no meu primeiro disco Silvano Nugais Já tá na área aí, ó Já tomou oito já, né? É Tem tanta gente que vai falando assim Já bebi tanto, já bebi não sei o que Tô rodando, dando pirueta Qualquer dia eu vou escolher um desse Liga a câmera aí, deixa eu ver Deixa eu pegar no pulo Pra ver se tá mentindo pra nós Não, mas as pessoas tomam menos Eu sim, mas eu quero ver se tá todo mamado A gente tá tomando aqui do outro lado Aqui, ó Porque a TV não pode É Vou beber um café E tá um paieiro Você gosta de um paieiro, Eduardo? Eu gosto de um paieiro Inclusive, daqui uns dias Eu vou ter um paieiro Você vai ter um paieiro Eu vou ter um paieirinho Um paieiro? Um paieiro Um paieiro Um paieiro pra Pra galera Pra chamar de meu Eu adorei, Karina Um paieiro pra chamar de meu Eu queria chamar um café de meu, tá aí Vou pegar, mãe Obrigado Obrigado, Cacá Isso aqui é mulher, né, gente? Ai, ai Essa moça que serve o café é bonito, né? Tá aí, entra nos negócios Entra nos negócios Deixa eu ver aqui Perguntitas, perguntitas Pastor Isabel Machado Aninha Lima Ramon Janete Alucimar Ó O Leandro tá falando pra você gravar a música Eu tô apaixonado, João Paulo e Daniela Fala que já Então, fala que já está Lá no canal Não, quarentena Na quarentena Também Eu gravei ela Gravei ela duas vezes Eu tenho certeza Que é na live Então tá aí, ó Tá aí na internet Me apaixonei É Estou apaixonado É só entrar aí, ó Tem um que tá pedindo Pra você cantar Um louco Sou fã demais, cara Vivo dia e noite Ouvindo suas músicas O Samuel O Samuel A Michele lá de Portugal Um beijo, Michele Mua Que um dia nós estamos no mês Você sabe quando, Thaís Dia 4 de abril Dia do meu aniversário Aonde? 3 de abril, na verdade É 1, 2 e 3 3 de abril vai ser Não, 1, 2 e 3, Europa 1, 2 e 3 da Europa Abreu Hã? Lisboa dia 3 É O galego tá falando aí O galego cigano É Falando O melhor cantor O galego Obrigado, companheiro Porra Muito Muito Lisonjeado Isso aqui Você quer Essa série A Violante Deve ser Violante Violante Não sei É Lá nisso Violante Está no nosso EP3 Que já tá Nas plataformas Digitais Violante Que é A música Que vamos lançar No Youtube Na próxima semana Obrigada É A Deia Lá de Caraguatatuba A Caroline Lindão Beijo Carol Beijo pra você Lindão Beijo A Sari Santo Alexandra Mota Rosinete Chama ela Pra mim Um beijo A Lê Lê Jurado Acho que é isso mesmo Lê Jurado Um beijo A Samira Lá do DF Um beijo Samira Cláudia A Sandra Daiane A galera Que tá aí O Lucas Nosso primo Que eu encontrei Esses dias Também tá mandando Beijo Falou que é seu fã O Lucas Lucas Augusto Ele é parente seu? Meu da Thaís Meu? É Prazer Lucas Nosso primo Mas eu não sabia Pois é Mas é porque você finge que não conhece seus parentes Não, 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 não conheço não Não, você não conhece Você finge que não conhece Não conheço? Descobri há seis dias, menino Ah, que bom Porque eu não tava nessa noite Tinha a Beth Que falou que é primo Então é primo Ao te ver Aquela primeira vez Eu te me dou Uma coisa tomou conta Do meu coração E com esse olhar mei De menina Me fez Nascer no peito Sistema Tua paixão E agora Eu me lembro Pensando em você Lembrando Seus olhos unidos Perdi todos os meus Que vontade louca que eu tenho Te terá comigo Calar sua boca comigo Princesa Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa A luz dos meus pensamentos A vento Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que mal Nosso amor que saudade Teu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Não merece Mas você não merece Foi bonito Mas eu estou vazio Com o enriquecimento Que amou E eu estou cansado Amém. 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 Esqueci a letra da música. É... Thaís, o que você está fazendo? Olha o seu vozinho, vai. Me dê uma câimbra aqui. É idade. O Certa Chico... Ah não, o Certa Chico é Certa Chico mesmo. É. A Márcia Vilícia. Márcia. Márcia, um beijo para você. Ah, é o Joe. Maria Verônica. Eduardo Costa Moura da Vida. É... A Gislaine Valença falou que queria te ver cantando Serestas Antigas. O que seria? Então, Serestas... É... Serestas... São músicas... Descubra o que eu gostei de ver daqui. Tira o seu dedo. Eu... Daria tudo... Que tivesse... A voltar ao fim... De criança... Eu... Eu... Não sei por que... A gente cresce... Se... Não sai da gente... É esta lembrança... Pra... Ara... Bafoo em Rio... Pregas. Na cidadezinha, onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz Uh, eu voltei, tinhahinho A minha irmã Eu, igual a cor do menino velho Quantas travessuras eu fazia Togos e voltou pelas calçadas Eu era feliz e não sabia Que saudade da professoria Que ensinou o meu pai Onde eu dera, faria sim Eu, meu amor, onde olhará Eu, igual a toda, igual a outra menina Quantas travessuras eu fazia Togos e voltou pelas calçadas Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Que saudade da professora que ensinou o verba Onde andarás? Onde andarás? Onde andarás? Onde andarás? O meu, o meu primeiro amor, o meu, onde andarás? E eu, igual a banda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões e as calçadas Que eu era feliz E não sabia Tem uma rosa também, né? Tem uma rosa também, né? E abram as janelas E a serenata é pra você 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 Boa noite Diga ao menos boa noite E abra ao menos a janela É serena pra você É serena pra você Pra você É serena, é serena pra você É serena, é serena pra você Eu tenho que lembrar de novo Eu vou aprender a cantar essa última Pra cantar pro meu amigo do Teobaldo Você tem que só tomar cuidado Pra você não assustar a pessoa com o seu Tinder Não, é pra Nina Porque olha, o que que Nina com essa voz? Fala pra gente Não, mas cantar é diferente Não, mas quando eu canto Eu faço entonação É pro teu? É Então Tadinho É Tô preocupado, é verdade É perigoso Você pode ver que eu falo E já sabe que sou eu Isso é tortura É Por exemplo O negócio da cidade da cadeia Você canta Não acostumar com isso Quando eu canto Não, não, não Eu tenho muitos anos Eu tenho 16 anos Eu sou de suja na vida Você imagina eu não sou mesmo Eu não sei Você vai falar Quando eu canto Eu a minha entonação é outra Então canta um pedaço Vai, vai Na última live ela cantou Vai querida Canta Não, não Não, não Não, não Quero que sustenido Que não Se sustenido Nossa senhora é triste Perguntaram aqui se o Joey É irmão do Eduardo Velho Joey Você é irmão Não de sangue, né Porque meu pai Passava longe É o seguinte Nós é mais um Nossa Nós Nós somos irmãos É Ele mamava na mãe dele Ele mamava na mãe Meu Deus Meu Deus De guarde É Mas depois dessa gagueira Já perdeu toda a credibilidade É Aí Esse time que eu estou preocupado Eu vou andar com a plaquinha O Renan Samponeiro Renan Samponeiro Um abraço pra você O Renan Você vai fazer teste não Eu nunca fiz teste não Você meu filho Quando eu vejo o caboclo Segurando essa forma Você que está segurando Eu já sei que é bom Mas não, Joe O Renan é um cara A Sandra Monteiro É Bado Titi Uma falada que o Joe parece o Fagner Nossa Um abraço pro Fagner Que Deus abençoe todos Amém Hoje eu ouvi um Andoardo Hoje eu ouvi um vídeo O cara O cantor termina o show Vira pro sanfoneiro Com a sanfona no peito E você fala Qual instrumento você está tocando Mas o sanfoneiro vai assim Eu estou tocando viola Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou acostumar Olhando assim os olhos seus Vai ficar nos meus A máfia desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores me vão São amores que verão Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem dar de manurear Só Deus me machuca O inverno vai passar Apaga-se a adeus Eu tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores me vão São amores que verão Se tem que aceitar Se tem que me deixar Que seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem dar de manurear Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga-se a adeus E apaga-se a adeus E apaga-se a adeus A adeus E apaga-se a adeus E apaga-se a adeus E apaga-se a adeus Já lembrou? Zezé? Pode... Não sabe não? É... É... Acho que é... Pode... Não me peço Subir e agir Mesmo quando Eu disse E você Deve tudo E quiser Solidez E dizer Minha vida Está partindo Por você Não esqueça Eu te amo Por amor Te deixo em Se quiser Voltar Eu Estarei Aqui E as tempestas Que vivemos Nos momentos Vou guardar Peças eu Deixarei Você levar Que tom Que tom Que tom Que tom Que tom Eu estou Eu estou pensando Por que você demorou tanto para falar do meu timbre De tantos anos? De quem? Do meu timbre Eu já falei várias vezes de você conversando Não, mas tem anos Seria normal Mas tem pouco tempo que você anda falando isso Tem anos? Não, mas é porque assim... Não, mas é porque assim... Só para entender que eu estou incomodada Eu tentei te preservar ao máximo E chegar nesse tipo de reclamação já tinha outras Eu pensei... Pô, isso aí é uma coisa... Eu acho que acabou Você não tem mais nada para reclamar Aí você inventou essa Não, mas de novo esse assunto Não estou incomodada Tem 20 e tantos anos Agora que foi a primeira vez que fala Tem um mês que você está falando Sabe aquele crise? Sabe aquele crise? Tem um mês Tem um mês Que você vem falando sobre isso Sabe aquele crise que fica ligado? E quando ele desfriza aqui, ó A gente descobre que o que estava incomodando ainda Eu vou começar a falar algumas coisas que me incomodam Não, mas você não tem direito O que que eu tenho? Thaís, como é uma mulher viajada, rodou o mundo Thaís Freezer Que mais O time dela de Freezer Quem convidou o Joe? Você quis dizer uma mulher rodada? Não Não, né? Deixa eu falar Como é amiga eu tenho reclamações Como funciona A gente pula É, exatamente Mas assim Eu estou dispensando como amiga E eu estou falando que agora vem aqui como É porque é o seguinte Tem especializade, né? É uma coisa assim Mundo business Business Mas assim É verdade É verdade Meu ouvido destumou Não A gente fala 20 e alguma forma Esse é o meu medo com o hotel Até porque, por exemplo No caso da Nilza Aldina Você imagina que tinha que ir lá na fábrica Se você não tivesse aqui Eu não tinha tanto dor de cabeça Eu não tenho 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 tanto dor de cabeça Só que Só que agora vem aqui Todo dia Mas você achou estranho, né? Agora todo dia já está acostumado, né? Não, mas eu vou esperar acabar isso aí Continua aí Vai aí Fala aí, sua carinha Estão perguntando se você ainda vai fazer show esse ano Vou, esse ano eu vou fazer show ainda É, mas não é É... É pouco show Porque agora começam as chuvas, né? É... É... Eu vou fazer show mesmo no ano que vem Quando a gente abre a agenda de mês Normal É... Nós vamos ter oportunidade de estar no... Nas principais festas Nos principais shows Então... Por isso que nós estamos guardando Né? Pra poder começar mesmo no ano que vem Esse ano Pra te falar a verdade A gente está Atendendo alguns amigos em relação a show Mas assim... Eu... 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 A gente ficou até agora, pô Sem... Sem... Sem fazer show São dois anos praticamente Quer dizer, um pouco mais de dois anos Sem fazer show É... Então... É... Agora esperar esse... Está terminando o ano Então agora a gente fazer... É... A gente fazer show agora É... Voltar querendo show É... Nessa época eu acho que não é... Que não é... Que não é... Que não é bom Vamos esperar a noite Em época normal, né? Essa época agora já está aí encerrando a temporada de show É... Temporada de show, ela termina mais ou menos Depois do mês de outubro, final de novembro Assim já está... Ela já está meio que acabando Porque é uma época que começa muita chuva Então... Os shows que tem nessa época Novembro, dezembro e janeiro É... São em casas noturas Em lugar coberto Porque... Em parte de exposição Que está tudo aberto Não tem condição Porque pode cair uma chuva E... E... Não tem condição de... 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 Realizar o show Então por isso que... É... É... Não... Nessa época não é comum ter show, né? Então... No... A partir do ano que vem A partir de janeiro É... Vai ter... Agenda normal Se Deus quiser Graças a Deus A minha agenda já está... Praticamente fechada Até o final do ano de 2022 Né? Então... É... Ano que vem Se Deus quiser Vai voltar ao normal E eu também não quero fazer shows aiada, né? Eu... Meu negócio é... No máximo Oito shows por mês Eu não faço mais do que isso É... Porque eu gosto de voltar pra casa Poder fazer minhas músicas Fazer minhas lives Tocar as modas aqui... É... Junto com vocês Então eu não tenho uma... Uma vontade de fazer mais do que oito shows por mês Né? Com raras exceções Dá até pra fazer Mas... É... Não vou... Não vou me arriscar E... É... É... Graças a Deus É... Né? Já está liberado Da maioria dos... Dos estados E... Vamos poder... Voltar aos shows normais E... Poder... Cantar pro povo Afinal de contas Nós gostamos e amamos isso É... Não só pelo dinheiro Mas também... Eu né? Eu gosto de cantar É tanto que eu venho aqui Passa horas e horas aqui Cantando pra vocês Então... Eu gosto de fazer isso Eduardo... Aqui é um assunto até... Sério que a gente vê muito Por exemplo... Tem uma fan sua aqui A Nânia Júlia X Ela falou que ela se acha um lixo Ela tem depressão E tá sofrendo demais Que mensagem você passaria pra ela? Não... Ela tá falando que ela se acha um lixo? Aham Então... É... É... Como é o nome dela? Nânia Júlia Nânia... Nânia? É... Então... Não... Nânia... Isso... Não é normal né? Não é normal a pessoa se sentir dessa forma né? É... É... Você deve... Primeira coisa que você tem que entender É... E procurar... É... É um encontro especial com Deus né? Porque... Um pensamento Deus... É... Um pensamento desse a teu respeito É um pensamento cruel É... 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 Enquanto as pessoas que pensam isso do agente Já não é uma coisa normal mas... Seria... Até... Aceitável né? Mas... A partir do momento em que você está Se sentindo assim Você... Se põe nessa categoria... Já é uma tragédia por si só O conselho que eu dou para você, Nânia, a primeira coisa que você tem que fazer é se tratar com Deus. Não é com psicólogo, não é com psiquiatra, não é com família, não é com nada. A primeira coisa que uma pessoa que está passando por essa fase tem que acreditar em Deus, buscar Deus. E principalmente, fazer com que Deus volte a acreditar em você. Porque existe aí uma falta de Deus na sua vida, e isso é muito pesado. Outra coisa é você ter que entender que você é uma pessoa normal, eu não sei se ela tem algum tipo de deficiência. Se você tem algum tipo de... Porque assim, mesmo tendo deficiência, gente, eu conheço, eu tenho uma fã que ela tem uma deficiência, ela é tetraplégica, ela estava no meu show. E ela só mexe isso aqui, a boca dela também não mexe direito, ela fala muito mal. Ela daqui para baixo não tem movimento nenhum. E ela, no entanto, é muito feliz. Então a primeira coisa que você tem que ter é felicidade. Porque a gente só percebe que a gente era feliz e não sabia o dia de uma hora trágica, entendeu? Já imaginou as pessoas que agora estão em estado terminal, em algum hospital, sabendo que tem no máximo aí três meses, dois meses de vida? Você já imaginou a pessoa que está agora tetraplégica, em cima de uma cadeira de rodas, e até para tomar um banho, ou para comer alguma coisa precisa de uma pessoa para auxiliar? Você já imaginou você deitado em cima de uma cama com uma doença terminal? Você já imaginou os seus pais, os seus irmãos com algum tipo de doença dessa forma? Então, tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai descobrir a felicidade em uma época tardia, entende? E tem muita gente que descobre isso, e depois não tem como voltar, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é buscar encontrar Deus. É joelho no chão, é prostrar na presença de Deus. Porque se você acreditar em Deus, não vai mudar em nada para Deus, porque Deus continua sendo Deus, você acreditando ou não. Se eu acreditar em Deus, para Deus não significa nada, porque Deus continua sendo Deus, eu acreditando nele ou não. Mas a partir do momento em que Deus acredita em você e acredita em mim, nós somos pessoas que somos diferentes. Nós vamos passar pelas lutas, pelos problemas, por todas as nossas batalhas, mas vamos passar com a crença de que vamos vencer. Entendeu? Porque eu vejo muita gente falando sobre crença em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, mas isso é mais do que obrigação. Isso não tem que ser um prazer, isso tem que ser uma honra, a crença em Deus tem que ser uma honra. Não uma coisa que parece ser boa. Porque agora, quando você tem fé o suficiente e batalha o suficiente para Deus acreditar em você, aí você está em uma posição privilegiada. Porque você vai ter as lutas normais, como qualquer ser humano tem, mas a diferença é que você sabe que vai ser a invencedora de qualquer guerra, de qualquer batalha. Entende? Então o conselho que eu te dou é que você, primeira coisa, tira essa palavra da tua cabeça, da tua boca, do teu físico, da sua mentalidade, essa palavra eu sou um lixo, né? E nunca mais vale isso. É muito importante também, que ela perceba o tipo de ambiente que ela está frequentando, o tipo de pessoa, porque a gente não sabe como é o dia a dia dentro de casa, se tem alguém que coloca isso talvez dentro da cabeça dela, que mexe com a autoestima dela, com o tipo de coisa que é falado todos os dias. Porque a mulher, ela sofre esse tipo de ataques, às vezes verbais, né? Que coloca lá embaixo. Que não pode se acreditar, né? Exatamente. O que ela está fazendo para ela mesma, para que ela mude essa situação, para que ela não se sinta desse jeito, fazer uma outra análise, né? Em volta dela, para que ela está se sentindo. Eu acho também, eu acho. Eu acho que essa análise é muito importante, porque, infelizmente, nós vamos ser contaminados pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Se a gente ficar dando a ideia, a melhor coisa que existe, assim como a Mariana disse, é você filtrar. E se tem alguém dizendo para você que você é um lixo, saiba que você não é. Que para Deus você é importante, especial, essencial e Deus cuida de você. Mas você primeiro tem que buscar a Ele, né? Deus, Ele precisa que você se curve, se busque a Ele, se entregue a Ele, confesse a Ele seus problemas, que você vai mudar demais. E não deixe ninguém falar que você é isso, porque você não é. Você é uma pessoa boa, você é uma mulher bacana, você é uma menina de Deus e Deus vai cuidar de você, eu tenho certeza. Não se sinta um lixo, porque uma coisa é os outros falarem. Outra coisa é você ser e você não é, mesmo que os outros falarem. Não aceite isso na sua vida, tá? Repreenda em nome de Jesus, jogue isso para escanteio e busque a Deus, porque Deus é contigo. Você pode ter certeza disso, Ele é um impotente, um impresente, um insciente. E onde você estiver, Ele vai estar com você, mas você precisa estar na presença dEle, tá? Eu vou aproveitar e vou mandar um beijo para vocês, que nós já estamos quase na hora de vazar. Agradecer pelo carinho, bom fim de semana para vocês. Um beijo especial à Nani aí. E um beijo para todas as meninas aí, a mulherada, né? Que Deus dê muita paz para vocês. E estamos juntos sempre, viu? E vai lá no meu canal no YouTube, tem um monte de música lá, um monte de moda, um monte de coisa boa. E se Deus quiser, ano que vem vai ter show para eu cantar para vocês. Vai ser maravilhoso, ó. Estamos juntos, juiz. Qualquer coisa vocês me gritam, tá? É nóis. Tchau. Beijo para vocês. Com Deus. Valeu, João. Beijo para vocês. Tchau, tchau. É nóis.